Você me pergunta assim, por que eu devo comprar na cara? Eu vou te responder, porque você vai encontrar de tudo aqui com o precinho lá embaixo. E por que esses preços, cara? Porque nós arrematamos em leilões da Receita Federal. Quer dizer, então você vai encontrar aqui com preços especiais e pra pagar em quantas vezes? Paga no cheque, no cartão, em quatro vezes, e no cartão em três vezes, tudo sem juros. E aí você vai encontrar aqui eletroeletrônicos, eletrodomésticos, aqui a gente dá exemplo de preço nesse ferro meia dois mil que é o top da Solac. Top da Solac. Que é com teflon. Teflon, a vapor, vapor dirigido. Quanto? R$28,90. Quanto? R$28,90. Faz R$26,90, velho. Faz R$26,90. Faz R$26,90? Pagar em quatro vezes no cheque e em três vezes no cartão? Com certeza. Não tá fraco, não. Tá bom? E já é barato e ele ainda dá desconto. Você vai encontrar aqui, ó, brinquedo pra meninado, pra dar nesse final de ano e com um precinho muito especial. Esse aqui é o brinquedo do Homem-Aranha. Esse aqui é um, podemos dizer que é um pôster. É um pôster com adesivo, você tira, recola o adesivo, o que a gente quiser. E vai montando, tem vários cenários, você vai montando a historinha do Homem-Aranha, por quanto? R$3,00. R$3,00. E americano, hein? E americano, você vai encontrar aqui na Cananha. Tem mais, tem roupas pra você, grifes famosas do shopping que você vai encontrar aqui. Essa bermuda, quanto é que você vai fazer? Quanto custava essa bermuda aqui, semana passada? R$18,00. Quanto você vai fazer? R$12,00. 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 Tem camisas, tem calças pra você. É, e ainda tem algumas peças, da Trussard, da Dona Cananha, da La Perla. Vem correndo que ainda tem alguma coisinha. Então vem e aproveita biquínis pra você, a mulherada tem que aproveitar, porque quanto custa o conjunto, né? Que é o biquíni completo. Com certeza. As duas peças, né? Não podemos vender uma peça e depois a outra? Vendemos as duas. Quanto você vai fazer? R$8,00. R$8,00. Olha, você vai pagar em quatro vezes, repito, no cheque ou em três vezes no cartão. E tem vinho também, que aquele ali é o vinho, é o... É o vinho da távola, russo da távola, italiano, por apenas R$5,00. Quanto? É o do lado, então. É o do lado, é esse aí? É o do lado, é o do lado. É esse aí, outro. Esse é o vinho, é o qual? É o russo da távola? Russo da távola. R$5,00. Ó, vem correndo pra cá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no sábado, das 10h às 17h, e domingo, das 10h às 16h. Paulo Barbosa? 41, Nipiranga. Entra no site, porque tem um mapinha, se você não sabe como faz pra chegar. O telefone? 273-0744. Caramba, aqui você encontra tudo com o precinho, ó. Pequenininho.